Olá pessoal, que Deus o abençoe, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho, hoje a gente está divulgando algumas vagas, das mais diversas, auxiliar de logística para uma grande transportadora, vaga para porteiro, para alguns condomínios e centros comerciais, vagas na área de limpeza, para condomínio residencial, para varejo, para restaurante, vagas para vendedor de loja, enfim, são um conjunto de vagas bem representativo que essas vagas que nós estamos divulgando ao longo do dia de hoje, os candidatos selecionados, eles vão ser enviados para fazer entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante da vaga que o candidato se candidatou, obviamente. Essas vagas, por que a gente vai fazer dessa forma? Porque são vagas, a maioria não há necessidade de experiência. E lembramos que nós encaminhamos os candidatos que estão dentro do perfil, então se não tem experiência, não tem muito o que olhar, apenas a escolaridade, e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Então, por exemplo, auxiliar de logística são oito vagas, significa, e não precisa de experiência, precisa do ensino médio completo, para trabalhar no bairro de Ramos, na zona norte do Rio, então significa que o que os nossos voluntários aqui do Gerando Vidas vão ver? Eles vão ver dentro da ordem de inscrição, para essa oportunidade de auxiliar de logística, os oito primeiros candidatos que se inscreveram que estão no perfil. Qual é o perfil? Eu tenho o ensino médio completo e ter fácil acesso ao bairro de Ramos, na zona norte do Rio. Preenchendo esses requisitos, nós vamos pegar os oito primeiros, pode ser que o primeiro não esteja no perfil, o nono esteja, enfim. Vamos pegar os oito primeiros que estejam no perfil e vamos encaminhar. O encaminhamento a gente vai enviar hoje, a partir das cinco horas da tarde. Hoje a gente vai antecipar, então a partir de cinco horas da tarde a gente já estará enviando o encaminhamento para as entrevistas que já serão, algumas já serão amanhã e as outras na sexta, então tem que correr. Quando você receber o encaminhamento, por gentileza, você vai ter o nome aqui falado, então dê uma olhada sempre ou na caixa de entrada ou na caixa de spam do e-mail. E quando você receber o encaminhamento, você responda, mesmo que você não possa participar, não tem problema nenhum. Se você não puder participar, a gente entende, a gente não vai entrar no mérito, a gente entende, vai passar a sua oportunidade, seu encaminhamento para outro candidato que está necessitando, tanto quanto você que foi encaminhado, e também vamos aproveitar, e vamos sim, você será encaminhado para outras oportunidades, você não fique em lista negra, isso não existe aqui no Gerando Vidas não, tá bom pessoal? Você pode se candidatar em várias outras, mas só avise para a gente, para que a gente não perca isso e não deixe de acolher um irmão tão ou mais necessitado que você, tá bom? Então esse é o nosso pedido. Então fique atento, porque hoje às 10 horas vamos fazer uma live em nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, onde a gente vai tirar dúvidas, sou eu mesmo que vou participar da live, onde a gente vai tirar algumas dúvidas, vão ser divulgadas algumas vagas nesse momento da live, já foram várias outras antes, mas vão ser divulgadas outras no momento da live, que é a partir de 10 horas, e os candidatos que estiverem ali na live, estiverem no perfil, a gente vai encaminhar, tá bom? Então uma ótima chance aí para você que está precisando emergencialmente de um emprego, de uma oportunidade para trabalho. Tá legal pessoal? Então esse é o recado que a gente queria dar, então até 10 horas, que Deus o abençoe.